Perdão Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Diz que quem ama perdoa teu perdão Vivo esperando, já reconheci meu erro Agora estou implorando pra você me perdoar Eu não estou suportando, apesar do sofrimento Eu continuo te amando Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Vai aumentando a saudade quando começo a lembrar Dos momentos mais felizes que jamais vão se apagar Mas não morre a esperança Mas não morre a esperança Vou viver sempre a esperar Que um dia eu não devia magoar Que um dia você volte em nosso rancho morar Perdão, meu amor, perdão Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Perdão, meu amor, perdão Eu não devia magoar teu coração Perdão, meu amor, perdão Perdão, meu amor, perdão Perdão, meu amor, perdão